Você já ouviu falar nas quatro leis da emoção? Quatro princípios básicos que ajudam as pessoas a melhorar a sua performance, a equilibrar melhor a sua vida emocional? E é claro, são princípios fundamentais para aquelas pessoas que buscam vencer dramas, patologias emocionais, como a ansiedade e a depressão. Eu sou o professor Júlio Lucchmann, sou neurocientista, especialista em educação emocional e uma pessoa apaixonada pelo estudo das emoções e apaixonado também por ajudar pessoas a melhorarem as suas vidas e a tornarem as suas vidas mais equilibradas e felizes. Quando nós falamos em quatro leis de alguma coisa, não significa que este assunto, como é o caso da emoção, esteja restrito ou recluso a quatro princípios básicos. Obviamente que o contexto das emoções é algo muito maior, muito mais gigante do que a gente pode imaginar ou condensar em quatro princípios. No entanto, quando a gente vai pensar a parte prática da aplicação de um conhecimento teórico, a gente vai colocar isso para funcionar, a gente precisa pensar isso em forma de um método, um meio pelo qual você transita entre aquilo que está estruturado lá no conhecimento teórico, acadêmico, para a nossa prática diária. E é neste sentido que as quatro leis da emoção foram construídas para que você possa ter um modelo metodológico para poder aplicar isso na sua vida. Você vai ver que as quatro leis da emoção são fáceis de serem compreendidas em termos teóricos, mas extremamente complexas de serem colocadas em prática, porque entre o teórico e o prático, se nós não temos uma ponte que liga uma coisa a outra, que é o processo metodológico, isso fica perdido, isso fica muito vazio. As quatro leis da emoção surgiram a partir dos estudos que eu fiz sobre a questão emocional e eu transformei ela num processo metodológico para facilitar aos meus alunos e pacientes uma melhor compreensão sobre o fenômeno da emoção. A primeira lei da emoção, lei super, mega, ultra importante que a gente tem que levar em consideração todas as vezes que nós passamos por um processo emocional. Lei número 1, escreve lá para você levar para a sua vida inteira, você vai ter muita coisa legal, vai descobrir muita coisa legal a partir da aplicação desse primeiro princípio. E o primeiro princípio diz assim, Sob o efeito da emoção não se toma decisão. Esse é o primeiro princípio e a lei mais básica que eu ensino quando eu estou falando sobre emoções para quaisquer públicos e para quaisquer pessoas que se interessem pelo tema da emoção. Sob o efeito da emoção não se toma decisão. E a pergunta é, professor, por que não se toma decisão sobre o efeito da emoção? Porque quando você está bem, tranquilo, de boa e sem estar sobre a influência ativa de um processo emocional, a sua mente está aberta, o seu radar, a sua capacidade de perceber elementos e poder juntar essas partes num todo racional, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. É por isso, exatamente, que muitas vezes depois de passarmos por uma situação emocional, a gente lembra do que poderia ter sido feito, mas que na hora a gente não lembrou. Mas por que isso acontece? Porque no processo emocional, a gente entra no que nós chamamos de visão de túnel, de percepção seletiva. A gente passa a perceber somente aquilo que nos interessa para a compreensão daquele fenômeno naquele instante. Só que, é claro, essa visão é extremamente limitada. Por isso que uma das coisas que eu ensino para as pessoas é suspender a tomada de decisões em estados emocionais. Sabe quando você é agredido por alguém e você, numa condição normal do seu dia a dia, você jamais agrediria outra pessoa? Você jamais devolveria uma agressão como alguém que xingou você ou coisa do gênero? Pois é, no estado emocional a gente acaba reagindo e devolvendo a agressão. Por isso, o meu conselho e o meu primeiro princípio em relação às emoções é perceber o que está sob o efeito da emoção, não toma decisão. Deixa as coisas esfriarem, deixa as coisas ficarem de boa, para daí você tomar a sua decisão efetivamente de maneira mais racional, de maneira mais ampla. Primeiro princípio emocional. Segundo princípio emocional. Sob o efeito da emoção, não se faz correção. Sabe quando você fala para uma criança, não faça isso, não faça aquilo. Você fala para o funcionário, não faça isso, não faça aquilo. E a pessoa vai lá e faz. E a gente fica com uma baita de uma raiva, porque a pessoa fez uma coisa que você já tinha avisado ela para não fazer? Pois é, neste momento a capacidade de percepção da pessoa também está extremamente reduzida, porque ela sabe que o que ela fez não foi uma coisa legal. Então a pessoa está super tensa. E o nosso cérebro, quando a gente está sob esse tipo de situação, sob esse tipo de efeito, o nosso cérebro limita muito o nosso acesso à criatividade, limita muito o nosso sucesso ao processo de aprendizagem. Então nós ficamos literalmente impedidos de aprender alguma coisa quando a gente está sob tensão emocional. Sabe quando você vai para uma palestra e você chega na palestra e lembra que deixou a porta da sua casa aberta? Ou você desconfia que talvez tenha deixado o gás gado? Duvido que você consiga prestar atenção na palestra. Por quê? Porque a sua capacidade emocional de direcionar o seu pensamento para aquilo impede você de efetivamente aprender alguma coisa. Por isso que a gente sempre fala que a natureza fez uma grande sacanagem com a gente. Ela fez ouvido direito na mesma altura do esquerdo, o que significa que em estados emocionais, o que entra aqui sai reto pelo outro lado, a gente não aprende nada. Portanto, segundo o princípio, a segunda lei emocional, sob o efeito de uma emoção, não se faz correção. Por que não, professor? Porque não adianta, a pessoa não está literalmente aprendendo naquele momento. Terceira lei da emoção é um conceito que nós emprestamos lá da física, que diz o seguinte, chama-se lei ou princípio da economia de energia. E o que isso significa na prática? Que o nosso cérebro, já de uma forma normal, natural, quando a gente não está sob o efeito de uma emoção de maneira ativa, ele já tende ao princípio da economia de energia. A gente tende sempre a fazer aquilo que é mais fácil, ficar próximo daquilo que é mais confortável, fazer aquilo que efetivamente faz a gente gastar menos energia. num estado emocional, isso é ainda mais potente, isso é ainda mais poderoso. Por isso, sob o efeito da emoção, a gente não começa grandes projetos, a gente não começa grandes mudanças. Por quê? Porque o nosso cérebro tenderá a influenciar a gente para uma decisão equivocada, para uma decisão errada. Então, sob o efeito de uma emoção, a gente não começa grandes coisas. As pessoas me dizem assim, professor Júlio, eu entendi que esse negócio é tudo super legal, super bacana, e vamos lá, vamos começar agora. Eu falo, calma um pouquinho, deixa passar um pouco essa alegria, essa felicidade, e aí você toma a tua decisão de maneira correta e passa a executar os teus projetos de maneira correta. Aliás, existe um ditado popular que diz assim, né? Toma conselhos com vinho, mas tome decisões com água. Ou seja, de maneira lúcida, de maneira o mais racional, o mais lógico possível para evitar que você tenha danos aí. O quarto princípio, ou quarta lei das emoções, que eu trabalho no meu projeto, se chama, também vem lá da física, se chama Lei de Conservação de Massa. A gente falou agora da Lei de Conservação de Energia. A gente vai pelo que é mais simples, pelo que é mais fácil. A Lei de Conservação de Massa diz o seguinte, tudo aquilo que você já aprendeu, tende a permanecer em você. Portanto, essa ideia de conservação de massa. E quando eu estou falando de massa, eu estou falando de massa física mesmo. Porque quando você tem um comportamento, seja ele qual for, você cria redes neurais. E essas redes neurais são físicas, são massa física, massa encefálica. Então, quando uma pessoa tem um hábito ruim, por exemplo, e ele procura mudar de vida, este hábito que era ruim, não deixa de existir só porque agora você começou um novo projeto na sua vida. Então, a gente tem que sempre entender que começar um novo projeto é igual a lidar com questões antigas, com hábitos ruins. Eles não vão embora só porque você tem boa vontade. Existem pessoas que, às vezes, me procuram e falam assim, professor, eu estou desesperado porque aconteceu aqui uma coisa comigo. Aí a gente ensina lá uma parte e eu falo para a pessoa, olha, isso que você está aprendendo tem fases de aprendizagem. A gente precisa voltar a conversar sobre isso. E a pessoa, às vezes, com uma técnica, ela já se sente melhor e ela simplesmente abandona o processo da terapia. E eu digo a elas, olha, o que você está fazendo provavelmente é um erro. Por quê? Porque por mais que você esteja agora tranquilo, só isto por si só não é suficiente para resolver o problema. Então, o que acaba acontecendo? A pessoa deixa aquilo passar, depois o comportamento velho volta e, às vezes, volta com mais potência, volta com mais força e a pessoa acaba incorrendo nos mesmos erros e, em alguns casos, até piorando significativamente a sua condição. Portanto, sob o efeito da emoção, a gente tem que lembrar desses quatro princípios. Não se toma decisão, não se faz correção, porque não adianta. Lei de conservação de energia diz que o princípio leva a gente, o estado emocional, leva a gente sempre pelo que é mais fácil fazer e, às vezes, o que a gente precisa fazer é o mais complicado, é o que tem mais energia, enfim. E o quarto, lei de conservação de massa, que diz que quando a gente já sabe fazer alguma coisa, que já tem algo que você já faz, isso tende a permanecer em você por um longo período de tempo. Então, não é porque você começou uma mudança que a mudança vai suprimir aquilo. Muito pelo contrário, a gente vai ter que lidar com essas questões até que você possa soterrá-la completamente e ela não tenha mais ação sobre você. Eu sou o professor Júlio Lucchmann, sou neurocientista, professor de neurociência aplicada e esse é o nosso canal Ciência da Emoção, o qual eu convido você a fazer a tua inscrição, ativar o sininho, dar um like super legal aí e, se você achou que o vídeo ajudou você, que você possa também distribuí-lo a outras pessoas. Continue assistindo os nossos vídeos e beijo no coração!